Quem não sabe, meu pai faleceu faz uns 20 dias por Covid-19, por causa da pandemia, por causa do vírus, né? Nós perdemos eles faz uns 20 dias e eu vou gravar esse vídeo de conscientização, eu vou contando deles. Dini, parabéns, Pardini. Cara, você é muito humano, parabéns mesmo, cara, você é muito humano. Respondeu, deu atenção, é o que foi falado pra ele, a gente não quer se aparecer, não quer nada. A gente só quer que isso não aconteça, o que aconteceu com o meu pai e com mais pessoas, né? Ele deu toda a solidariedade pra gente. Que dor perdeu o pai. Nossa, eu não gravei esse vídeo antes porque só tava chorando. Então, você que fica churrasquinho clandestino, aglomerando, gente, Gente, você sabe quanto tempo durou o enterro do meu pai e o velório? Dez minutos, gente. Dez minutos, cara. Você sabe aquele negócio da sua família, o seu parente tá na UTI, você ir lá pegar a mão dele e falar assim, ó, força, cara, força, vamos sair dessa. Não tem, gente, não tem, não tem. Você não vê, você não vê. Você não vê a pessoa, quem te liga é o serviço social, às vezes o médico liga. Você nunca mais tem contato com a pessoa. Infelizmente, eu não consegui dar um abraço no meu pai de despedida. É foda. A gente já dá vontade de chorar de novo. Então, gente, fica em casa, velho. Fica em casa. Se dá pra você ficar em casa, fica. Se você tem que trabalhar, usar máscara, usar álcool gel, se protege, velho. Pra não acontecer o que aconteceu com a minha família, cara. Não cai em discurso. Eu tinha uma visão, cara. A gente tem uma visão até acontecer na família da gente, né? Então, não cai em discurso político. Meu pai era extremamente nessa parte, cara. Você falava pra ele, pai, porra, usou uma máscara, cara. Ah, não. O presidente lá falou que é gripezinha. Gripezinha. Isso aí não dá nada. Pai, passa álcool gel. Não, que álcool gel? Caramba, isso é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, gente. Não é brincadeira. Não é, cara. Você pode falar assim, ah, mas é um em um milhão que morre. Mas não é um número, cara. É uma pessoa. É o meu pai que morreu, velho. É o meu pai que morreu. Então, fica em casa, na porra da sua casa. Não saiba isso. Se você for de grupo de risco, se você puder ficar em casa, seu trabalho te liberou, cara. Fica em casa por enquanto. Vamos cuidar da gente, pra gente passar isso aí. Infelizmente eu perdi meu pai. A coisa não vai ser mais a mesma, entendeu? E outra coisa. Eu preciso só pra terminar. É o uso de cloroquina. Meu pai usou cloroquina, gente. Os médicos ligaram. Pediram autorização pra usar. Sabe o que aconteceu? Meu pai infartou duas, teve duas paradas cardíacas, meu pai teve, por causa de cloroquina. Então, põe na cabeça, gente. Não é prefeito, não é governador, não é presidente que dá receita de remédio. É o médico. Os caras estudaram pra isso. E aí E aí